Numa altura em que a fase de maior perigo já se iniciou e vai prolongar-se até 30 de setembro, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, que em chaves apresentaram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais para 2023, falaram no reforço dos meios. O que nós fizemos aqui foi a apresentação daquilo que, uma avaliação, mas também uma apresentação dos meios de combate a incêndios rurais de toda a região norte. E tivemos a oportunidade de conhecer qual é a estratégia, qual é a visão e qual é a mobilização nas várias dimensões daquilo que são recursos colocados no combate. Nós tivemos 60 meios aéreos no ano de 2022, já temos neste momento 67 meios aéreos e ainda estamos a procurar reforçar ainda mais esses meios. Mas é evidente que o mais importante da nossa atenção não deve estar nos meios, embora eles sejam importantes. Em 90% dos incêndios, nós conseguimos debelar esses incêndios até aos 90 minutos. Mas há 10% que ultrapassam os 90 minutos, são os tais grandes incêndios. E por isso é que também estamos a procurar melhorar nesses 10%. Para conseguirmos melhorar, o ataque inicial é muito importante, ou seja, o alerta e, desde o momento em que é dado o alerta, o despacho de meios. No ano que passou tivemos um tempo médio de 16 minutos no despacho de meios. Isto é uma boa média, mas temos que trabalhar para procurar ainda melhorar mais essa mesma média. Todos os meios estão reforçados comparativamente a 2022, com mais meios humanos, mais veículos e mais meios aéreos. Mas mais importante do que os meios é evitarmos os incêndios com comportamentos cívicos. Dois terços dos incêndios têm como causa a negligência no uso de fogo ou no uso das máquinas agrícolas e florestais. Há, portanto, que transmitir esta mensagem, e conto convosco também para isso, às populações, para nos dias de especial calor, baixa umidade, evitem usar o fogo ou máquinas agrícolas ou florestais que possam constituir risco, em primeiro lugar para os próprios e depois para os outros, nomeadamente para a proteção das suas vidas e para a proteção do seu património. O papel mais importante no combate aos incêndios rurais é mesmo o comportamental humano. Se grande parte dos incêndios são resultados, enfim, de atitudes, umas pensadas dolosas, outras em pensadas negligentes dos seres humanos, o que nós temos que fazer é, nós estamos agora numa chamada época de incêndios, desde 1 de julho até 30 de setembro. Mas a verdade é que neste período, com o reforço dos meios, e de facto eles existem, e hoje aqui estão dois meios ligeiros, o ano passado era um meio médio, o importante agora é trabalharmos os comportamentos, ajudarmos todos a que a nossa comunidade possa ser mais resiliente, mais preparada e, sobretudo, mais preventiva. Depois da apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da Região Norte e da visita ao Centro de Meios Aéreos do Aeródromo de Chaves, onde bombeiros e ICNF também estavam presentes, José Luís Carneiro visitou a localidade de Bustelo, inserida no programa Aldeia Segura, e o Comando da Autoridade Nacional de Proteção Civil, recentemente inaugurado no Parque Empresarial de Chaves. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri